Sabia que o novo modelo de tabelas de retenção na fonte que vigora desde 1 de julho de 2023 não se aplica a todos os sujeitos passivos? Encontram-se abrangidos pelo novo procedimento os sujeitos passivos de IRS, que sejam pessoas singulares residentes fiscais em Portugal, que ofiram rendimentos de trabalho dependente e ou pensões em território nacional sujeitos às tabelas de retenção na fonte previstas no artigo 99F do Código do IRS. O novo procedimento não tem implicações para os sujeitos passivos com o estatuto de residentes não habituais e que oferam rendimentos do trabalho dependente com retenção na fonte à taxa fixa de 20% conforme resulta do número 8 do artigo 99 do Código do IRS. Em relação às retenções na fonte sobre não-residentes, as regras também não foram alteradas, nomeadamente os números 4 a 7 do artigo 71 do Código do IRS, que estabelecem que os rendimentos do trabalho dependente e todos os rendimentos empresariais e profissionais, ainda que decorrentes de atos isolados, mensalmente pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares não-residentes, não é aplicada qualquer retenção na fonte até ao valor da retribuição mínima mensal garantida, quando os mesmos resultem de trabalho ou serviços prestados a uma única entidade, aplicando-se a taxa aí prevista à parte que excede esse valor.